Música Alô amigos, estamos começando mais um programa.net aqui no Box 21 Carlos Foncos, eles número 304 onde o meu amigo Fernando Soares Brandão exercita a vida dos dois lados do balcão ele vai de um lado, vai para o outro, vai e volta, num bate-papo descontraído com seus clientes e amigos e hoje está acontecendo um evento, está sendo inaugurado nesse mês de dezembro, no dia 7 de dezembro de 2011 quando estamos gravando esse programa, um bate-papo diferente, um bate-papo de política no Box 21 Oi, Orlando, em primeiro lugar, prazer te rever política e mesa de bar para mim sempre foram duas coisas muito interligadas Futebol também, né? Também, assuntos pouco polêmicos, religião quem sabe Então a gente juntou essas duas ideias e resolveu fazer, com a periodicidade que os convidados permitirem uma oportunidade para falar a sério sobre política para trazer pessoas que tenham ideias, que a gente possa trocar O Box faz questão de ser um ambiente absolutamente democrático gremistas e colorados, gregos e baianos, troianos, todo mundo Então a ideia é trazer temas políticos de interesse Não é fazer campanha, é discutir questões importantes para todo mundo Eu acredito muito naquela ideia de que se a gente deixa, começa a considerar a política uma coisa desinteressante os que consideram ela interessante tomam conta e fazem o que querem Então é bom que o cidadão se interesse, participe, venha discutir, formar opinião conversar com gente que passa mais tempo voltado para esse assunto do que nós para ajudar a gente a ter uma ideia, a ter uma opinião, a ter uma forma de participação qualquer E esse primeiro evento está focado exatamente em cima disso A ideia é discutir a reforma política, principalmente no que diz respeito às formas de representação Começando então pela discussão do voto distrital Tem diversos, o voto distrital é um grande rótulo, muita gente usa sem saber bem o que tem por trás Então é desmiuçar um pouco isso, debater um pouco isso, apresentar pontos de vista obviamente divergentes e alguns até convergentes E fazer disso uma oportunidade para tomar um chope, para comer um sanduíche aberto para provar um bolinho de bacalhau, ao sabor da discussão Nós que temos um pouquinho mais de anos nas nossas costas, né, Fernando Brandão Não dá para dizer muito quanto tempo, mas alguma coisinha a mais, né A gente pode lembrar que a omissão não é uma boa, né O pessoal diz, eu não gosto de política, não quero participar, daí já aproveita Ah, tem eleição, eu dou um jeito de ir para a praia e para a serra, não vou votar Vou justificar meu voto, porque meu voto não vai fazer diferença Vai fazer sim, tanto faz diferença que tudo aquilo que a gente reclama que acontece no meio político é por esta omissão, que continuam se elegendo as pessoas que não deveriam estar lá Omissão é mais ou menos como a questão de aceitarmos a corrupção Ah, deixa assim, é, deixa assim, não vai mudar mesmo, né É, eu acho que há uma diferença entre você chegar à conclusão de que a corrupção existe e que ela nunca vai ser exterminada completamente E você abandonar a tentativa de mantê-la no menor nível possível E isso vale para tudo, é como a representatividade, você acha que a representatividade é fundamental Ela pode não ter o nível ideal, mas a gente deve brigar sempre para que o nível seja o mais próximo possível Fazer o melhor que eu posso para chegar perto do ideal Então a ideia por trás disso é, de novo, não tem mistério nenhum nesse negócio Se todos os homens honrados acharem política é um negócio muito chato Não vou me meter nesse negócio porque é chato, porque é sujo, porque é corpo, tá bom Vai sobrar para quem? Para os não muito éticos, os não muito honestos, os não muito sérios Eu prefiro meter a mão na massa e tentar modestamente, dentro das limitações que a gente tem Ajudar as pessoas a formarem Vamos acabar com essa ideia de que educação é só na escola Eu acho que a gente pode se educar numa mesa de botiquim, por que não? Tem muita coisa para aprender, eu, apesar dos quilômetros rodados, eu sempre estou pronto a aprender mais alguma coisa E eu acho que essa é uma bela oportunidade para sentar e aprender, inclusive com gente mais nova do que nós Não tenho nenhuma frescura com essa história, o cara pode ser mais velho ou mais novo, não me interessa Me interessa se ele tem ideias E se as ideias dele fizerem sentido, me ajudarem a formar a minha opinião própria, melhor ainda Não quero imprimir a marca de ninguém em ninguém Eu só quero que, como a gente faz na cozinha, que juntando os diversos ingredientes e cozinhando isso em fogo brando A gente obtenha um caldo que é melhor do que cada componente separado Brandão, saindo da política, saindo do evento que tem como convidado, o primeiro convidado que vai fazer um bate-papo Bate-papo no bar, é o Daniel Killing, o presidente da juventude do PMDB no Rio Grande do Sul, recém eleito Eleito no final de 2011 Quais são as novidades no box aí, entrando já 2012 O que temos neste verão e no inverno que o box sempre teve lotado com novidades É, na realidade a gente continua tentando se adaptar às características da região Então, o feriado do 15 de novembro, a partir do feriado do 15 de novembro, a gente notou que o veraneio 2011, 2012 já começou Então as pessoas começam a não estar no box, ou estar em menor número no box, aos sábados e nas sextas à noite Então a gente tem que trazer as atividades para o meio da semana, onde as pessoas ainda estão em Porto Alegre Ainda tem vontade de sair, aproveitar que o clima é muito mais favorável para você sair, para conversar, para tomar um choc Então a gente tem feito esses eventos de meio de semana O projeto Mesa de Bar, essa conversa do Daniel é um primeiro elemento disso A gente pretende que outros clientes do box que tenham ideias a respeito e que representem correntes a respeito possam participar também É importante deixar que isso é um canal aberto A gente vai fazer no dia 14 de dezembro uma outra brincadeira, que é a comemoração do Mazembe Day Vocês não tem o que fazer mesmo, né? Aliás, eles já fizeram, porque já passou, tá? Mas o Mazembe Day, eles não tem título para comemorar, não tem nada, estão fora de tudo Há 10 anos, há 10 anos não ganham nada, daí vão comemorar o Mazembe Day, né? Não tem nada a ver com isso Acontece que eu tenho um fornecedor, que além de fornecedor é um amigo Ah, é para o fornecedor, o Hugo Vink Que fabrica uma cerveja chamada Mazembeer e uma outra cerveja artesanal chamada Kidiaba Então ele promove... E a 1983, esta sim é uma cerveja que tem um título a comemorar Exatamente, então ele promove, nesse dia 14, um evento para fazer uma degustação das cervejas dele Um evento que ficou internacional, porque o site do Mazembe fez referência às cervejas do Hugo Então agora a gente tem... Ah, o evento é internacional, não fosse o internacional não haveria o evento Eu diria que ele é duplamente internacional nesse momento Mas além disso a gente tem, na sequência, a senha de Natal do Box, que é no dia 15 Que é um evento tradicional já, que a gente faz todos os anos É o dia em que o Box deixa de ser um restaurante à la carte e é um buffet uma vez no ano Um grande buffet natalino com peru, com lombinho de porco, com rosbife, com salada de bacalhau, com sobremesas variadas Aquelas coisas que a gente só come na casa da mamãe, rabanada, aquelas coisas todas E depois, já em janeiro e fevereiro, a gente mantém o esquema normal Adicionando a ele essas coisas intermediárias na semana Eu pretendo fazer mais um evento do projeto Mesa de Bar dentro dessa discussão de linha política em janeiro Fevereiro eu ainda dependo de aparecer um voluntário que vai estar na cidade em fevereiro para discutir o assunto O que vai ser difícil, mas eu não perco nunca essa esperança E a gente vai então colecionando esses eventos ao longo do ano Até chegar ao inverno do ano que vem E se Deus quiser a gente consiga manter essa linha de coisas E também ainda no final de dezembro e início de janeiro a gente vai ter uma renovação no cardápio Com alguns pratos novos sendo introduzidos Para tornar a visita ao Box uma coisa que a gente já acha que é agradável Mas interessante porque vai ter coisas novas para experimentar O Box 21 fica na Carlos Von Cozeres número 304 O melhor happy hour da cidade para mim, não sou suspeito Tem o sanduíche aberto ao Box que é algo dessas E mais, a bacalhoada do Box Traga a patroa, porque é ela que manda Traga a patroa para comer uma bacalhoada ao Box que vale a pena Um prato excepcional Sempre acompanhado um espumante, um vinho branco Caipirinha, quem gosta não tem problema nenhum Faça que nem eu Eu venho com o meu designator driver que é o Roberto Aguiar Se eu não boto aqui, é vídeo Agape É o Roberto Aguiar, também designator driver Meu, está contratado, né? Vídeo Agape, designator driver Ou venha com o melhor motorista que tem na cidade, né? Tu chama depois para levar em casa, né? O cliente Nós temos três pontos de táxi Duas empresas e um ponto de táxi próximo Que a gente aciona em caso de necessidade Então, aqui nunca tem problema De ter dificuldade de sair porque não tem táxi É a melhor recomendação para quem quer sair tranquilo Se divertir, beber um pouco Porque afinal todos nós somos filhos de Deus E depois voltar para casa com tranquilidade Ou faz o rodízio na família Cada dia um, o que vai dirigir não bebe Ou então usa o profissional para te levar de volta tranquilo para casa Fernando Brandão, obrigado pela sua participação Mais uma vez aqui no programa Ponto Net Nós vamos ao intervalo E já voltamos falando com Daniel Killing E mostrando imagens desse primeiro evento Que discute política aqui no Box 21 Esse é o ponto Ponto Net Venha conhecer o Box 21 Um ambiente aconchegante Onde o melhor da gastronomia espera por você Saboreie o delicioso filé parmegiana E o sanduíche aperta o Box 21 Conheça a bacalhoada Uma das tantas atrações do Box 21 Filés, peixes, vinhos, petiscos E é claro, um chope bem gelado Ah, e tem sobremesas caseiras também A melhor opção para o seu happy hour Traga seus amigos, venha com sua família Box 21, rua Carlos Von Cozeritz 304 em Porto Alegre Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21 Voltamos com o programa Ponto Net Aqui no Box 21 Vida de Bar dos dois lados do balcão Onde o meu amigo Fernando Soares Brandão Vai de um lado para o outro do balcão Aquele bate-papo descontraído Com seus amigos e clientes Neste evento Que está acontecendo hoje Dia 7 de dezembro O evento que é um bate-papo O primeiro bate-papo sobre política No Box 21 Que traz Daniel Killing Que é o presidente da juventude do PMDB Aqui no Rio Grande do Sul Para falar De um tema No mínimo que as pessoas têm que se informar O Daniel Killing O voto distrital Que é uma das opções de voto Que existe E que pode entrar na reforma política Se um dia acontecer ainda No século 21 Porque nós esperamos desde o século 20 Essa reforma política Tão necessária aqui no Brasil Daniel, o que é o voto distrital? Landine, primeiro A gente tem que elogiar aí o Fernando E o Box 21 por estar fazendo Esse evento Ele como empreendedor Fazendo a sua parte Em trazer a discussão da política Para dentro do bar Para dentro do ambiente de descontração Mas que é assim Um ambiente de formação de opinião E o mais importante De discutir política dentro do bar É exatamente que aqui As pessoas que formam opinião Estão presentes Amigos O pessoal todo aí discutindo política E falar da reforma política E do voto distrital É num momento Onde é importante para o Brasil Por quê? Hoje o peso do voto dos brasileiros Ele não é igual Hoje, para você ter uma ideia Aqui no Rio Grande do Sul A cada 346 mil eleitores Nós temos um deputado Já lá no Amapá Isso ocorre Terra do Sarney, né? Exatamente Lá no Amapá A cada 85 mil eleitores Existe um deputado E o voto distrital Ele pode começar A aproximar o eleito do eleitor Pior em São Paulo, né? Pior em São Paulo Pior em São Paulo Que precisa de 300 A cada 300 mil votos Se elege um deputado No coeficiente eleitoral Enquanto estados menores do norte Como Roraima, Rondônia 30 mil votos Elegem um deputado federal Às vezes aqui no Rio Grande do Sul Com 30 mil votos Não se elege um deputado estadual Deixa eu te interrompendo um pouquinho O que faria este equilíbrio Entre os estados É o Senado da República Que tem três senadores para o estado Seria igual Mas o que aconteceu Num pacote de abril de 1980 e pico Lá ainda no tempo do general Geisel O presidente Se alterou esse coeficiente Dando mais peso para o norte e nordeste E a região sul do Brasil Tem essa desproporcionalidade Porque o certo seria Todos os eleitores do país Divide por lá Que são 513 513 dá um número X Cada estado vai eleger Aquele número X De deputados federais Exatamente Só que isso hoje também Para tu implantar esse modelo De voto distrital Extremamente puro Nacionalizado Tu enfrenta muitas dificuldades Enfrenta dificuldades por quê? Tem estados sub-habitacionados Como é o caso da região norte do país Tu tem estados Com um nível habitacional muito alto Mas com um nível de pobreza muito baixo No nordeste E onde por ter o maior número de estados Tem o maior número de deputados Na hora de votar o orçamento Então na prática o que acontece É a região sul e sudeste Produzem a riqueza do país E o norte e nordeste Decidem para onde ela vai Na prática é isso que acontece No sistema eleitoral de hoje A distorção que se criou Através dos anos Com o sistema Do voto proporcional Das coligações De legenda E de toda essa distorção Que vem acontecendo Ao longo dos últimos anos No sistema político partidário Do Brasil Acabou transformando A política brasileira Nesse modelo Concentrador de renda Em Brasília Porque hoje você tem 80% do bolo tributário Concentrado na União Pouco mais de 10% Nos estados E quase nada nos municípios E isso acaba fazendo Toda a inversão de valores E concentrando na mão Dos deputados federais Que votam o orçamento da União Uma capacidade maior De direcionar recursos Ao norte e ao nordeste do Brasil Interessante Daniel Que lá em 1988 Quando da nova constituição Que é a que está em vigor Se jogou para os municípios Uma grande parte do orçamento E em pouco mais de 20 anos Voltou tudo para a União Exatamente Se jogou Tentou descentralizar o orçamento Mas se deu atribuições demais Para os municípios Porque na verdade Como as pessoas vivem no município O Estado e União São figuras fictícias Que na verdade Meramente fazem um papel administrativo Esse modelo Foi aos poucos Sendo mais aprimorado Da forma errada Porque hoje Um deputado federal Para não se reeleger Ele tem que ser ruim ao cubo Porque tu tem 12 milhões de reais Por ano Para distribuir Emenda parlamentar individual Eu sou deputado federal Tu é prefeito Eu vou chegar para ti E vou dizer Olha eu fiz mil votos No teu município Na outra eleição Está aqui 2 milhões de reais Em emenda Para tu fazer política No teu município Só que tu tem que fazer 3 mil votos para mim E o prefeito vai se matar Para fazer os 3 mil votos Porque ele precisa Desses 2 milhões Para fazer mais um posto de saúde Para fazer mais uma sala de aula E esse modelo Acaba que hoje É saturado Hoje o brasileiro cobra Uma atitude dos partidos políticos E dos políticos E mudança disso Só que infelizmente O nosso país É refém das minorias organizadas Somos uma grande maioria Desorganizada Refém de minorias organizadas Refém de sindicatos Refém de organizações de classe De ONGs Todos eles organizados Todos eles organizados Têm mais poder de persuasão Hoje Do que a grande massa Dos brasileiros Que paga todos os impostos E não sabe o nome de nenhum Que trabalha para pagar Aí manter a sua família Que tem que pagar O ensino privado Dos seus filhos Que paga O curso A sua saúde privada Então Temos uma grande distorção Gerada no Brasil Por causa do sistema político E as pessoas Às vezes Não tem a percepção disso As pessoas não percebem O quanto isso interfere Na vida delas E tu implementar O voto distrital Não só tu Tem como fazer A economização disso Mas também Aproximar o eleito Do eleitor E eu sou defensor Do voto distrital misto Porque no voto distrital misto Tu consegue implementar O financiamento público De campanha E muitas pessoas Podem dizer assim Mas a gente já paga Tanto imposto Agora vamos pagar Campanha para político E não é esse o objetivo O resultado Que produz um deputado eleito Com o dinheiro Do financiamento público De campanha É muito diferente Do resultado De um deputado eleito Comprometido com o dinheiro Das grandes multinacionais Pode ter certeza Das grandes empreiteiras Por exemplo Das grandes empreiteiras Das grandes multinacionais O deputado que tem Eleito Pelo financiamento público De campanha Ele tem outros compromissos Ele vai ter compromisso Político Ele vai ter compromisso Com o país Ele vai ter compromisso Com o seu distrito Ele vai ter compromisso Com a sua gente E não com as empresas Que financiam o seu mandato Porque na prática O que acontece hoje É isso Empresas financiam Mandatos de deputados Estaduais Estaduais federais Ex-presidente Ex-presidente da juventude Do PMDB Aqui em Porto Alegre A falta de jovens Na política Não sei se é impressão Minha De que o jovem Ainda continua Distante da política O que que se fez Que blindagem foi essa Que tirou De muitos jovens Que tem Todas as condições De renovar A classe política No país Se afastou Eles da política Dos meios De o que que os partidos Políticos Estão fazendo de errado Que não conseguem Trazer Para dentro deles Novas lideranças Jovens Que tem aí De todos os partidos Políticos Que são impedidos De crescerem Dentro de seus partidos Eu diria Orlandini Que o que afasta O jovem da política Não é nem a má Atuação dos partidos É a demonização Da atividade política A demonização Da atividade política Por parte da grande mídia Da grande imprensa Ela é ruim Para o Brasil Ela afasta Não só o jovem Da política Mas ela afasta A população brasileira Como um todo da política Isso não é uma coisa Que está acontecendo Com o jovem A falta de participação Ela é geral E ela acontece por quê? Eu diria que existem Dois tipos de partidos políticos Existem os partidos Que estão no poder Para não mudar Absolutamente nada E aqueles que estão lá Só para continuar no poder Hoje E para ter um partido Transformador Uma atividade transformadora É preciso participação Na política Porque só a política Pode transformar O Congresso Nacional É a casa das mudanças No país No Congresso Nacional Há muitos anos atrás Lá na época do Império A Câmara Baixa A Câmara dos Deputados Que já existia No Império Brasileiro Fez a abolição Da escravatura E aprovou a Lei Áurea O Congresso Nacional Brasileiro Foi responsável Pela emenda do parlamentarismo Que permitiu A posse de Jango Em meio à crise política Antes do golpe de 64 A Câmara dos Deputados Foi a instituição nacional Que matou de morte Matada a ditadura militar Dentro do seu plenário Elegendo o Tancredo Neves Presidente da República A Câmara dos Deputados Caçou um presidente da República E o que virou A Câmara dos Deputados Hoje? Refém De medidas provisórias De um governo executivo Que legisla pelos deputados Em virtude da Má qualidade dos deputados Que o sistema Representativo brasileiro Está elegendo O Luiz Guimarães Já dizia Acha que essa legislatura É ruim, meu amigo Espere a próxima Com certeza será muito pior Porque o sistema Está produzindo Muitas deficiências O Brasil A Constituição de 88 Foi formatada Para um Brasil parlamentarista E se adotou Um sistema Presidencialista monárquico O presidente do Brasil É um monarca Que governa Comprando maioria parlamentar No Congresso Nacional Em troca de cargos Benesses e orçamentos E isso não é Um mal do presidente Lula Ou da presidente Dilma Ou do presidente Fernando Henrique Cardoso Essa é uma necessidade Que o sistema Político brasileiro Impõe ao mandatário Do cargo do poder executivo Presidente, governador Ou prefeito Tu acha que o país Ainda tem chance De viver um regime Parlamentarista E não presidencialista? É preciso amadurecer O Brasil não tem Maturidade política Talvez para isso E a primeira maturidade Que o Brasil Precisaria ter No meu entendimento É a convocação De uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva Para começar A grande reforma Federativa do Brasil A reforma federativa É a reforma política É a reforma tributária É a reorganização Jurídica Da federação brasileira É permitir aos estados Que tenham mais autonomia Para legislar Sobre os seus temas É diminuir A constituição brasileira Nós temos uma constituição Com tantos artigos Aí nós poderíamos ter Uma constituição Certamente com 23 24 artigos E delegar aos estados Que cada um Legislasse sobre os temas Que acha pertinente Até porque estão Muito mais próximos Da realidade das pessoas Daniel Nos anos 70 e 80 No tempo que eu era jovem Eu tinha A tua idade A idade dessa juventude Que está aí Adentrando alguns partidos políticos No bar Que nós fazíamos Grandes discussões políticas E era até meio perigoso Se reunir nos bares Porque podia sair dali E ter que fazer uma visita Ali na Avenida Paraná Ou quem sabe Ali na Avenida Ipiranga Com o João Pessoa Onde era a delegacia do DOPS Aqui em Porto Alegre No Rio Grande do Sul Como é que tu vê Uma iniciativa dessas Que sacode Pega um pouco daquilo Que o MDB fez muito Que o velho MDB Que hoje está espraiado Como diria o nosso Ex-governador Olívio Dutra Em diversos partidos políticos De centro e de centro-esquerda Que estavam todos Dentro do antigo MDB Na época da ditadura Era comum Esse tipo de bate-papo No bar Se brincava Se faziam revoluções Nos bares Como é que tu vê Uma iniciativa dessa Do Fernando Brandão Do Box 21 E para vocês Jovens Que estão militando política Tu conhece vários presidentes De outros partidos políticos Que eu acho que o objetivo É o mesmo Independente da agremiação Político-partidária O objetivo é o mesmo Da juventude Uma renovação Como é que tu vê Um evento desse tipo Que lembra um pouco Daquela discussão Aquele bate-papo de bar Lá dos anos 70 60 Olha eu acho que É fundamental E se todos Fizessem a sua parte Abrindo espaços Para discussão como essa Orlandini Com certeza o Brasil Seria outro Exatamente o que a gente Está dizendo aqui É que essa gurizada Que está aí hoje Muitas vezes Nas universidades Muitas vezes Nos grêmios estudantis No seu colégio Que sai do colégio E vai para o boteco Que vai ali Para o bar da esquina Às vezes acaba Não discutindo política Por não gostar do tema E um bar Aqui poder mostrar isso Poder mostrar Que é importante Sim discutir política Isso se faz todos os dias Eu sempre digo o seguinte Política é uma atividade 24 horas por dia Todo mundo vive E faz política Mesmo que não goste O dia todo Até porque Já dizia O Fernando Aqui no começo Do nosso programa Quem não gosta De política Com certeza Será governado Por quem gosta Daniel Alguns anos atrás A juventude Foi para as ruas Pintou suas caras E fez um grande protesto Que levou Ao impeachment Na realidade A renúncia E o impeachment De um presidente Da república Que está aí Senador da república Por Alagoas Fernando Collor De Melo O que continua aí Onde foi parar Essa juventude Que ia para a rua E protestava Contra o desvio De uma elba Enquanto milhões E milhões De reais Bilhões de reais São Dragados Por esta Chaga Mundial Que é a corrupção Aqui E nada se vê Várias campanhas De chamamento As praças do Brasil Vamos fazer o dia Da marcha contra a corrupção Meia dúzia de três ou quatro Aliás a mídia tem até Dado força Dizendo que tem mais gente Que não tem Olha o principal Daqueles jovens Lá de 1992 Que ajudou a derrubar O Collor Está no Senado O presidente da UNE Lindbergh Farias Hoje senador da república Está do outro lado da mesa Pelo estado do Rio de Janeiro Está no Senado E junto com o Lindbergh A União Nacional de Estudantes A União Brasileira de Estudantes Secundaristas Ela acabou se adrelando Ao governo federal Hoje é financiada Pela Petrobras Por verbas dos Correios E acabou perdendo Exatamente Essa representação Dos estudantes Talvez Esse seja um dos grandes problemas De mobilização da juventude Hoje Esse atrelamento Das entidades estudantis Ao governo federal Através de verbas Publicitárias E não muito lícitas Eu diria Seja o principal problema De mobilização da juventude A começar pelo seu líder O líder de uma geração Era o presidente da UNE Era o grande ícone Da derrubada Do presidente Collor O presidente Lindbergh Farias Que virou prefeito Da cidade de Campos E agora senador da república E não faz nada de diferente A não ser aquilo Que a gente já está acostumado Na política Eu espero que essa geração Que está chegando Seja mais ousada Eu desde o dia Que assumir a presidência Da juventude do PMDB Eu estou tentando Ser mais ousado Eu acho que Infelizmente na política brasileira A gente ainda é muito conservador Eu diria que o PT de hoje Não é muito diferente Da arena de ontem O que eu estou dizendo O PT de hoje Não é muito diferente Da arena de ontem E esse caminho Que fica vão No meio Ele não é ocupado Por ninguém Por isso é que eu digo Que o Brasil hoje É um país Refém de minorias Que paralisam o Brasil E deixam a grande maioria Desorganizada A mercê Por não gostar E por não discutir política Obrigado Daniel Sucesso nesse evento E que o nosso amigo Fernando Brandão Faça muitos outros eventos Discutindo política Aqui no Box 21 Esse é o ponto Ponto Net E assim ficou pronto Tchau E aí E aí E aí E aí